A CIDADE NO BRASIL 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 Vai virando, vai virando! Vai acredita, vai! Nossa, tá matando a maçarina! Aí, professor, não tem cartão! Tá, vai, vai! Aí, professor, não tem cartão! Cair pro Beto, não tem cartão! Cair pro Beto! Não tem cartão! Cair pro Beto! Cair pro Beto! É! Deixa eu cair! Obrigado. 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 Aí o corte ele ao mar. Obrigado. Boa, hein, João! Boa, hein! Tá aí! Tá, tira! Boa, tira! Boa, tira! Se puder ficar um pouquinho mais pra lá... Boa, galera, juiz! Tocou o goleiro! Vamos praitar o seu tempo ali. Ah! Aqui, aqui! Aqui, aqui! É, toma, tem que fazer! Boa, 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 boa Sim, senhor, sim Dá um aí, gente Ter um aqui, gente Felizão, vale tudo aí, caralho Fala pronta, fala pronta Fé, juiz, deu errado, cara Tem um aí, gente E aí Certinho Certo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai! O que é isso? 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 Vai virar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?